O título do vídeo é bem sem noção, porém a mensagem é de extrema importância e eu tenho certeza que você vai passar a olhar o mercado de uma forma bem diferente. Todo profissional, independente da área que ele atua, ele precisa de ferramentas. O mecânico, o pedreiro, o eletricista, o design, todos os profissionais precisam ali de algo físico para trabalhar. E como você faz para conseguir essas ferramentas? Obviamente que você compra, existem ferramentas de vários tipos e qualidades diferentes e com preços diferentes também. Você vai já já começar a entender porque eu estou dando essa explicação tão óbvia. Bom, recentemente eu vi um comentário que me fez refletir muito, aliás foram dois comentários. Dois comentários que deram origem a esse vídeo. Geralmente comentários desse tipo sempre aparecem. Bom, foi dito o seguinte, você deveria indicar mais softwares gratuitos e softwares em nuvem, porque nem todos têm computador. Bom, eu entendo o motivo desses pedidos, eu entendo o motivo dessas falas, só que existe um porém. As pessoas esquecem que vivemos em um mundo extremamente capitalista. As empresas grandes e pequenas que desenvolvem softwares, elas não criam pensando em mim ou em você, que somos pobres. Ela pensa nas pessoas e mercados em potencial. Nenhum desenvolvedor chega e diz, nossa, vamos otimizar bem esse programa, porque lá no Brasil tem o Vitor, que tem um PC ali meio fraco e o software não vai rodar bacana. Ou, nossa, o João, que mora lá na África, vai poder rodar esse software melhor. Tira isso da sua cabeça que isso não existe. Nós brasileiros dos anos 90 só fomos conhecer videogames por conta da pirataria. Infelizmente, com o software de computador não foi diferente. Só hoje que conseguimos comprar alguns softwares com preços localizados. Mas a maioria está em dólar. E o dólar nós não o controlamos. As melhores ferramentas são pagas. E as empresas não estão nem aí se eu ou você vamos ter acesso a ela. Uma vez que milhares ou milhões de outros usuários ao redor do mundo afora cumpram. A não ser que você acredite nesse papo que as empresas se preocupam com você. Muitos brasileiros só têm acesso a softwares de ponto hoje em dia muito por conta da pirataria. Infelizmente, é uma realidade triste. Tipo, se você e eu não lutarmos, não teremos absolutamente nada. Em outro comentário estava escrito assim. Ah, o motivo de você falar muito de software pago é porque você está recebendo das empresas. Você está sendo pago. Então, esse é o primeiro argumento. E não porque 97% dos softwares que são lançados são pagos. E detalhe, se eu fosse receber por software, eu estaria rico. E não matando um leão por dia para pagar as contas e comprar remédio. Nós brasileiros precisamos acordar. O mundo não gira em torno de nós. Nós não somos referência em criação de jogos ou computação gráfica. Ou você acha que de repente a NVIDIA vai chegar e vai dizer Nossa, coitadinho dos brasileiros. Faz o seguinte, vamos vender uma RTX 3040 por 2000 para poder ter acesso. Isso não existe. Se eu e você não lutarmos, não receberemos nada. Só para você ter uma noção, há um tempo atrás eu fui atrás de um software. Eu vou logo dizer o nome. Marvelous Design. Eu pedi uma cópia de pelo menos 3 meses para apresentar aqui no canal. A empresa mandou o link de compra. Essa foi a resposta deles para mim. Tipo, eu não fiquei irritado. Eu lembro que eu ri muito na época. E olha que eu estava pedindo para divulgar. Às vezes rola uma parceria ou outra aqui de um curso ou de um asset. E tipo assim pessoal, 3D é nicho. Vale mais a pena fazer vídeos engraçados no TikTok do que falar de 3D. É melhor fazer reacts na internet que você tem mais acesso. Então, quando for apresentado um software para você, é porque a ferramenta é boa. E como esse é um canal informativo, eu quero que você saiba daquela ferramenta. Tipo, para que serve, o que é, o que faz. Necessariamente você não precisa comprar ou usar. Basta ter informação. Quando passa uma propaganda de um carro top aí, eu não posso comprar. Mas eu estou sabendo daquele novo carro que foi lançado. Entende? De certa forma, acaba sendo até uma propaganda. Mas é uma indicação de um produto que, de alguma forma, eu já baixei, eu já testei. Eu li sobre. Tipo, é muito comum ver pessoas comentando o seguinte. Ah, o Brasil é um lixo. Pessoal, não é. O problema do nosso país é e sempre será a política. Eu não estou falando de político A ou B. Eu falo no geral. O Brasil é maravilhoso, mas as pessoas que sempre nos governaram, sabe, eu falo desde que eu me entendo por gente, sabe, nunca se importaram com a evolução, com a tecnologia. Até pouco tempo atrás, videogame era taxado como jogo de azar. Eu nem sei se ainda é. Por exemplo, você fala que quer ser um game design. Nossa, muita gente vai te taxar como vagabundo. Isso somado a muitos que não gostam de estudar e tem um jeitinho brasileiro e etc. Agora, se, por exemplo, você diz que quer ser um cantor de funk ou algo do tipo, as pessoas te aplaudem. Nada contra. É só um exemplo que eu estou te dando. É tudo uma questão cultural. Por exemplo, no Japão, se um filho chega para uma mãe, para um pai e diz que quer ser um mangá, quer escrever mangá, quer desenhar mangá, eu tenho certeza que não vão chamar ele de vagabundo. Sabe, se um filho trabalha numa Capcom, um dia desses eu estava lendo, que o fato de um japonês trabalhar numa Nintendo, numa Capcom, numa Sony, é motivo de orgulho, sabe, para a família. Mas a gente ainda está engatilhando em um monte de coisa. Tipo, eu não falo isso como um grande especialista. O canal Game Brothers é um canal informativo. O conteúdo daqui é tirado de terceiros. Sabe, seja por entrevista, por e-mail, pesquisa, informação. E é convertido para a nossa realidade. Só que, tipo, eu estou sendo bem sincero com você. Você pode reparar que tutoriais e cursos de 3D no YouTube estão morrendo. Isso porque as pessoas qualificadas e boas estão criando cursos e vendendo. Pelo fato de elas não serem valorizadas, o canal não ter aquele crescimento todo, geralmente elas começam a produzir um conteúdo, o canal vai crescendo, elas começam a vender os cursos para, assim, sobreviver, tirar uma grana. Até porque esperto mesmo é escola X ou Y que promete que você vai aprender a criar um Crysis, um GTA 60 e, tipo, vai lá um monte de gente e faz. Essas pessoas que desenvolvem jogos no Brasil, tipo, cara, são verdadeiros guerreiros. Essas pessoas que conseguem comprar software original no Brasil são verdadeiros guerreiros. Eu não estou dizendo para te desestimular, para deixar você triste ou algo do tipo. Não, continua que você vai alcançar seus objetivos. Só que, tipo, pare de ser inocente, sabe? Pare de querer exigir aquilo que, tipo, não vai acontecer para a gente. Eu espero sinceramente que você tenha entendido a proposta desse vídeo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até mais. Eu te apresento o melhor e mais completo curso de criação de jogos 2D usando o Game Maker. Ele conta com mais de 5 mil alunos e 2 mil aulas e um professor profissional com mais de 15 anos de experiência. A Vitor não sei programar, relaxe e confia. Você vai conseguir trabalhar e viver da criação dos seus jogos. Acesse o link que está na descrição e veja tudo o que o curso oferece.